Despedi da minha terra, dos meus pais e meus irmãos, dos amigos e parentela, ausentei do meu serdão. Lá deixei minha donzela, em Ribeira meu torrão, hoje de saudade dela, o meu coração martela, nesse peito de paixão. Embarquei no passageiro, minha pátria eu vim servir, é o dever de um brasileiro, nesse momento eu segui. Posso voltar pra Ribeira, se meus dias for feliz, ou morrer lá na fronteira, na defesa da bandeira, Por honra do meu país. Peço um favor minha gente, não deixe de me escrever, a dor que meu peito sente, posso então corresponder. Se não for correspondência, remitem-te receber, guarde então na sua mente, que esse teu filho ausente, nunca mais tornar a ver. Se um dia do batalhão, como herói tomba sem vida, nem meus pais, nem meus irmãos, nem a minha prometida, Pode pegar em minha mão, na derradeira partida, mas fica a recordação, a bandeira da nação, de nossa pátria querida.